São 8h10 de uma quinta-feira e o famoso Nó de Infias, um dos pontos de entrada da cidade de Braga, está assim. Por aqui passam todas as manhãs centenas de carros. Carros tanto são de Bracarense do Norte do Conselho, como de habitantes dos concelhos a Norte do Braga, que trabalham aqui na capital distrito. E essas pessoas não têm alternativa para chegar cá, a não ser vir de carro. Essa falta de alternativa provoca trânsito, filas de carros parados e muito tempo perdido. Mas porquê é que o trânsito em Braga é assim? Será que não pode ser diferente? A Bárbara Barreto trabalha em Braga, mas vive em Ponte Lima. Por isso faz todos os dias uma viagem à volta dos 30 minutos. Isto se não apanha a trânsito. Normalmente o horário que eu costumo fazer, a saída de casa é por volta das 6h30. Por isso normalmente estou aqui pelas 7h, 7h05. Nos dias em que eu não saio nesse horário de casa e saio por volta das 7h15, 7h20, eu já só consigo chegar a tipo 8h05, 8h10, ou seja, ali uns 45, 50 minutos. A Bárbara escapa a um problema do Nó de Infias, a rotunda do Lago de Infias. Mas, apesar de ser local onde o congelamento do trânsito é maior, não é só no Nó de Infias que este problema existe. Este é um mapa feito a partir do estudo da mobilidade e gestão de tráfego para a cidade de Braga. Aqui podemos ver as estradas que compõem a rede viária de Braga, divididas por várias categorias. Quanto às linhas de tracejado, falámos delas mais para a frente. Praticamente todas as estradas na zona da cidade de Braga têm problemas de congestionamento. Isto nota-se mais, claro, ao início da manhã e ao fim da tarde. Mas como é que chegámos a estas estradas em Braga? Isto parte do desenvolvimento natural dos territórios que durante décadas, obviamente, desde a introdução do automóvel naturalmente em Portugal, que desde o século XIX, obviamente, foi crescendo. Vítor Ribeiro é doutorado em Geografia e professor assistente na Universidade do Minho e faz parte do Lab 2PT. Para além de estudar o turismo e as alterações climáticas, estuda a mobilidade. Olga Pereira, que é variadora da Câmara Municipal, faz uma avaliação muito semelhante ao Vítor. Nós somos uma cidade com mais de dois mil anos de história, não é? Fomos construindo de uma forma, na minha opinião, um bocadinho desordenada e hoje em dia é com isto que temos que lidar e temos que nos adaptar à realidade existente, porque nós hoje não podemos deitar casas abaixo para fazer estradas. Portanto, é a realidade que temos e infelizmente não temos uma folha em branco que nos permita trabalhar, tendo em consideração todos os paradigmas que hoje em dia são valorizados. Será que o tránsito que temos em Braga é resultado de favorecer o carro como meio de transporte? Sim, é a tendência natural de todas as cidades. Braga também saiu essa linha, evidente que tentou ter ovelha, que estão com o centro mais dedicado ao peão, mas a questão é como é que se chegou ao centro, não é? Os dados do Censo mostram bem o resultado da tendência natural que foi seguida pelas cidades e pelos países. Em 2001, o carro era o principal meio de transporte para 48% dos bracarenses. Em 2011, essa fatia cresceu para 66% e em 2021 chegou aos 70%. Se eu olhar para o número, enfim, para a população, ela tem vindo a aumentar também. Na maior parte das cidades, é evidente que mais, para a cidade dominical, o crescimento não foi assim tão acentuado, mas há procuras. Mas vão se ajustando à realidade, enfim, ao tempo em que vivem. E portanto, esta mobilidade de um território para o outro, enfim, vai criando maior necessidade de deslocação. Isto é uma tendência que é natural. Não aumentam as estragas, não é verdade, mas aumentam o número de viagens necessárias. O certo é que o estudo de mobilidade integrada do Quadrilátero, realizado em 2013, apontava que a taxa de motorização de Braga era, nessa altura, a mais elevada entre Braga, Barcelos, Guimarães e Famalicão. Cerca de 519 automóveis por cada mil habitantes. Nós estamos a fazer um esforço muito grande para combater esta utilização do veículo individual. Este aumento justifica-se, sobretudo, ao nível do aumento populacional. Tanto que o nível de... o número de clientes, nomeadamente dos transportes urbanos de Braga, também tem tido um crescimento exponencial na ordem dos mais de 20%. Voltando ao nó, em abril de 2022, o município apresentou um projeto de reorganização do nó de infias, principalmente através da eliminação dos conflitos entre as várias direções dos carros. Mas ainda não há obras a acontecer, e a oposição, nomeadamente o PS, diz que a Câmara não vai resolver o problema neste mandato. A vereadora para as obras municipais e mobilidade diz que o projeto está terminado e aguarda a validação das infraestruturas de Portugal. Enfim, aquele nó é muito complexo. Temos de se olhar a quantidade de escolas, a quantidade de deslocações para o centro. Enfim, os eixos, é um dos eixos principais para onde alguns dos territórios contíguos confluem. Claro que isso tem determinadas horas que começam a se agravar, não é? Olhando de novo para o mapa da bocado, vemos linhas vermelhas a cortar a cidade. Essas linhas vermelhas são as vias rápidas e têm, precisamente, um efeito de barreira. Perante tudo isto, e com a tendência de crescimento da cidade, o que é que se pode fazer? Eu entendo que quem gera os territórios tem um problema de treino alemão, que é conseguir fazer as reconversões naturais. Braga fez uma boa parte, foi a ampliação da sua área penal, mas obviamente tem que fazer um salto palitativo grande. Em termos de estradas, talvez as características desse salto qualitativo sejam fáceis de prever. O mesmo estudo de mobilidade e gestão de tráfego prevê a construção de várias variantes, as tais linhas tracejadas do mapa. Uma das linhas tracejadas no mapa é precisamente esta, a variante do Cávado. Só que... ainda não é assim tão útil como se quer. Até porque... ainda não está acabado. A variante do Cávado pode ter um papel importante para eliminar muito tráfego de atravessamento do Nó de Infias, já que vai ligar a zona de Duma-Ferreiros e, numa fase final, ao extremo norte de Braga, ligando a Amares. Mas há mais propostas no estudo. A variante de Cones deve ligar a variante do Cávado a Massiminos. Outra variante deve criar uma ligação desde antes do Nó de Infias até à Nacional 103, permitindo de evitar a rodovia e a variante do Fuso. E essa variante deve ter ligação ao hospital e à variante do Cávado. Mas vai ser uma fase mais à frente do que nos planos. A frente que a nossa prioridade agora é realmente a variante do Cávado, que nos parece que vai ajudar muito a diminuir o tráfego no centro da cidade. Depois, ou provavelmente antes, é preciso reformular as estradas que dividem a cidade. Hoje, o que temos são vias rápidas que cortam a nossa cidade. E temos que transformar naquilo que, efetivamente, elas hoje já representam, que é vias urbanas. Nós estamos, neste momento, a equacionar, precisamente, na variante Sul, uma requalificação da via. introduzindo estas medidas da calmia de tráfego. Medidas da calmia, como o estreitamento das vias e levar das passadeiras, às quais se acrescentam alterações nos passeios para os tornar mais contínuos. Mas será que isto é suficiente? Tem que haver, obviamente, aqui alternativas que permitam que as pessoas cheguem ao centro, efetivamente, que é efetivamente necessita de utilizar o automóvel. É verdade, temos que combater o automóvel e, nomeadamente, a sua utilização para não desaparecer da sociedade. ele tem que manter a sua função, porque há muitas pessoas que, obviamente, não se consegue resolver as suas opções de mobilidade com outros meios de transporte. Mas, resolvendo grande parte, obviamente, a cidade é uma cidade para todos. Claro, quando isto for pesado e as cidades forem pensadas para cada um dos modos, a opção vai estar do lado do utilizador. Enfim, foi crescendo a cidade e só depois é que se causa o problema do trânsito e da mobilidade. Eu acho que as cidades têm que começar a pensar ao contrário. Primeiro pensar os transportes e só depois permitir o crescimento da cidade para evitar este tipo de situações. Se tivesse uma alternativa a usar o carro todos os dias, que fosse viável em termos horários, competitiva com o tempo do carro, preferias deixar o carro em casa? Claro. Sim. Eu já vivi em Lisboa e não tinha carro lá, andava só de transportes públicos e por todas as comodidades, mesmo pelo aquilo que eu consigo fazer durante a viagem, que eu não consigo porque tenho que estar concentrada na viagem, não é conduzir, sem dúvida alguma que eu faria. Mas isto fica para outro dia.